Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a ocupação das escolas sob o ponto de vista jurídico. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o procurador regional da PGE, a Procuradoria Geral do Estado, o doutor Felipe Azevedo Barros. Doutor Felipe, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, poder conversar com você. Agradeço a sua presença novamente e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a ocupação das escolas pelo ponto de vista jurídico. Comigo no estúdio está o procurador regional da PGE, a Procuradoria Geral do Estado, doutor Felipe Azevedo Barros. Doutor Felipe, essa semana que passou, nós tivemos um fato, no mínimo, em comum. Uma decisão judicial em pleno dia de finados, 2 de novembro. Porque o Núcleo Regional de Educação ficou sabendo que sua sede estava para ser invadida. O senhor pode contar um pouquinho melhor essa história para a gente? Sim, claro. Por volta das 11 da manhã, a direção do Núcleo Regional de Educação, aqui de Ponta Grossa, me ligou, entrou em contato comigo, relatando a ameaça de invasão no núcleo. Essa ameaça vinha de um áudio em que um aluno relatava a ocorrência de uma assembleia, entre eles, em que 50 desses alunos tinham decidido pela ocupação do Núcleo Regional de Ponta Grossa. Diante dessa situação, nós corremos para a sede da Procuradoria do Estado, aqui em Ponta Grossa, e elaboramos uma ação chamada interdito proibitório, que é uma ação de natureza possessória para evitar que esta ocupação ocorresse de fato. Então, nós elaboramos esse interdito proibitório e despachamos, propusemos a ação e despachamos junto ao plantão judiciário, aqui em Ponta Grossa. Estava no plantão o doutor Luiz Carlos Bittencourt, que, analisando a situação, analisando o risco e a ameaça colocada na ação diante dessa ocupação iminente, proferiu decisão liminar, determinando medidas para evitar que esta ocupação ocorra. medidas de caráter inibitório, para evitar que a ocupação de fato aconteça, trazendo prejuízo enorme à administração, à gestão educacional, aqui em Ponta Grossa e em toda a região dos Campos Gerais. O Núcleo Regional de Ponta Grossa, ele atinge 11 municípios, aqui da região dos Campos Gerais, e por volta de 140 escolas. Mas, essa gestão administrativa, se essa ocupação ocorresse, geraria grande prejuízo a essa administração. No despacho, o juiz determinou multa diária e o uso de força policial, se necessário, não é? É, são duas medidas inibitórias, né? O uso de força policial é para evitar que esta ocupação, porventura, aconteça. E é, desde já, chancelada pelo Poder Judiciário, o uso da força policial, moderado, claro. E, além disso, o juiz determinou uma multa, que a gente chama, na linguagem jurídica, de astrentes, que é uma multa diária, para que aquela ocupação não aconteça. Uma multa aplicada no patamar de 10 mil reais por dia. Por pessoa. Por pessoa. Para aquele que diz respeitar a decisão judicial. A decisão judicial é essa que determinou a não ocupação da escola, de forma alguma, protegendo a posse do Estado sobre o núcleo regional de educação. O imóvel onde está localizado o núcleo regional de educação. Eu acredito que o interdito proibitório é como se fosse um remédio preventivo, do ponto de vista jurídico, é essa a impressão que se dá. E, lógico, que existem outros remédios. Só que nem sempre a gente pode prever que vai acontecer alguma coisa. Foi o caso da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Enquanto os estudantes secundaristas não usaram de violência para entrar nas escolas, não prejudicaram o patrimônio público em absolutamente nada, os estudantes universitários, na invasão da reitoria, aquilo não foi ocupação, já fizeram o contrário. Iniciaram arrombando a porta. A porta estava fechada, não deveria estar fechada. Quem decide se a porta é fechada ou não é fechada é a reitoria, já que a universidade estava em greve. Mas, enfim, eles derrubaram a porta. Depois colocaram no lugar, é verdade, mas derrubaram a porta. E as imagens comprovam isso, agrediram o chefe da Procuradoria Jurídica. E as imagens também demonstram isso. Eles disseram que não existia agressão, que era mentira, mas as imagens do Sistema Interno de Segurança comprovaram isso. E na reintegração de posse, foi emitida a reintegração de posse, eu gostaria que o senhor falasse sobre ela na sequência, houve um acordo que eles poderiam voltar ao prédio para fazer as suas reuniões, o prédio da reitoria, só que nessas reuniões eles fizeram oficinas de malabares, oficinas de batuque, dentro de uma área administrativa, não. Eu imagino que o senhor, como procurador-geral, não gostaria de ter uma escola de samba de ponta grossa fazendo o ensaio da bateria na sala ao lado. Prejudicaria, obviamente, os seus trabalhos. E isso me soa quase como provocação, pelo menos é o relato dos funcionários que estavam na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no prédio da reitoria. Acho que eles conseguiram, inclusive, um interdito proibitório para esse tipo de ação, evitando assim que os alunos viessem a incomodar novamente. Incômodo que eu falo não é reivindicação de direitos. Os alunos têm o dever, acho, de participar da sociedade ativamente, de reivindicar seus direitos. Acho que a pauta, até, de reivindicações é justa, mas nunca com o uso de violência ou depredação de patrimônio público, porque todos nós pagamos. E esse mecanismo de reintegração de posse funciona como, doutor? É. A reintegração de posse é um instrumento processual em que aquele que detém a posse e, porventura, em razão de uma ocupação, de uma evasão ilícita, a ocupação, de fato, é ilícita, não se discute a legitimidade do movimento e a pauta de reivindicações, nem é objeto de discussão e sinalizações. Agora, diante de uma ocupação ilícita, o instrumento jurídico processual é chamado a ação de reintegração de posse, em que aquele que detém a posse tem o direito à posse previsto, legalmente previsto na Constituição, previsto na lei, tem direito e busca no Poder Judiciário uma reintegração, uma devolução da sua posse perdida em razão da ocupação. São as chamadas ações possessórias. A ação de reintegração de posse, ela se dá após a invasão, após a ocupação. E o interdito proibitório, ele se dá antes que essa ocupação, que essa violação aconteça. A gente chama, tecnicamente, de esbulho possessório. O esbulho possessório é, justamente, essa violação ao direito de posse. Quando há uma ameaça real, uma ameaça fática de ocupação, a medida correta é o interdito proibitório, como aconteceu no núcleo regional aqui de Ponta Grossa. O juiz determina medidas de prevenção, de inibição, antes que a violação aconteça. É o ideal. É o ideal, porque evita todos os transtornos que a ocupação, de fato, gerou. A ocupação gerou imensos prejuízos, tanto a educação dos alunos, menores ali, prejuízo aos cofres públicos, em razão de eventual depredação, como ocorreu na reitoria da UEPG. Porque custos, de fato, aconteceram com a alteração dos locais de votação, uma questão grave que ocorreu aqui, e é de ciência pública, todo mundo sabe que teve que se alterar os locais de votação, e números prejuízos em decorrência da ocupação já concretizada, já consubstanciada lá na ocupação. Com relação às escolas aqui, em Ponta Grossa, houve 23 ações de reintegração de posse aqui, relativa às ocupações já concretizadas aqui em Ponta Grossa, e 46 ações no total na região aqui dos Campos Gerais, que vão até Telemaco Borba, Sem Gés, Piraí do Sul, Cândido de Abreu, a maioria das ações com liminares já deferidas, por volta de 35 a 40 liminares já deferidas dessas 46, e outras ações em que o judiciário ainda tenta um acordo com os manifestantes para se desocuparem os locais. Mas, o que ocorre? Nessas ações em que já houve a ocupação, o Estado buscou a reintegração de posse. No núcleo, como houve uma ameaça real, se buscou um interdito proibitório para evitar que ela acontecesse, de fato, na prática, que é o melhor caminho. Eu gostaria de saber o seguinte, houve a reintegração de posse, a ferramenta em si, a reintegração de posse, ela impede novas invasões? Sim, com certeza. O que acontece? Essas ações possessórias, elas têm o que a gente chama, tecnicamente, no direito, chamado de fungibilidade entre elas. Por que isso acontece? Porque uma situação de ameaça pode se concretizar, em um escar de olhos, em uma invasão de fato. Você imagina que alguém esteja na porta do núcleo sob a ameaça de invadir, sob a ameaça de ocupar. Ali, o instrumento correto é o interdito proibitório. Se, por acaso, em um segundo, alguém ocupa a escola. Se alguém ocupa a escola, o remédio processual correto é a reintegração de posse para ter devolvido à posse, o direito à posse daquele que a perdeu. Como há uma realidade fática muito maleável, muito facilmente pode se alterar de ameaça para a invasão fática, essas ações têm uma chamada fungibilidade. Então, a estação serve, o interdito proibitório, serve tanto para evitar a ameaça e, se essa ocupação de fato acontecer, nós temos uma reintegração de posse. Já que é automática, digamos. Automaticamente. Basta que o juiz, diante dos fatos apresentados a ele, não mais ameaça como ocupação de fato, defiram a medida de reintegração. Então, há uma possibilidade da mesma ação. Não preciso propor outra ação para se ter a garantia da posse ali. Se era um interdito, pode se tornar uma reintegração. Ou, de forma como aconteceu aqui em Ponta Grossa, houve a reintegração. Mas, como chegou até nós notícias de ameaça de ocupação do colégio... Do colégio... Um dos colégios aqui de Ponta Grossa. Tudo bem, não há problema. É. Um dos colégios aqui de Ponta Grossa, não me recordo agora, chegou hoje no e-mail até, notícia de ameaça de reocupação. Alguns alunos, inclusive alguns professores, incitando os alunos a reocupar essas escolas. Então, CEP é o nome do colégio. O diretor do CEP chegou até nós e informou isso. Nessas ações, eu vou peticionar ao juízo, dizendo, olha, há uma ameaça de reocupação. Determine medidas para inibir que essa ocupação ocorra. Determine medidas como multa, como possibilidade de uso da força policial, para que não aconteça esta ocupação novamente e gere todos os transtornos que já aconteceram. Então, traduzindo isso para os leigos, esse ponto de vista jurídico para os leigos, quando ocorre a reintegração de posse, quando o juiz determina se existir uma reocupação do imóvel ou uma nova invasão, como já existe a decisão de reintegração de posse, a medida continua valendo, ou seja, não precisa de uma nova ação. É como se ela se perpetuasse no tempo, digamos assim. Sim, exatamente. É uma medida de economicidade processual, como se você não precisasse propor outra ação, movimentar o poder judiciário novamente, gerando um custo de tempo, de trabalho, e até custo financeiro que uma ação gera, para que você possa, numa mesma ação, poder determinar as medidas cabíveis para evitar a violação do direito. O processo em si é um instrumento. O processo é um instrumento de proteção ao direito. E, diante de uma situação fárdica, o juiz vai se utilizar daqueles instrumentos para evitar que este direito seja violado, no caso de direito à posse. Então, eu vou citar aqui um exemplo hipotético. Digamos que o regente Feijó, que é o maior colégio estadual da cidade, seja reocupado. Não seria necessário uma ordem judicial. A polícia militar já estaria autorizada a fazer a retirada dos alunos, caso eles não saíssem pacificamente? De fato, sim. De fato, sim. Interessante demonstrar isso ao Poder Judiciário, que houve a reocupação, e o Poder Judiciário chancelasse essa medida. Mas há, já previamente, uma decisão judicial permitindo que não ocorra a ocupação. E já há, inclusive, nas liminares, nas decisões liminares, nessas 23 que aconteceram aqui em Ponta Grossa, decisões e medidas no sentido para evitar a ocupação, como pena de multa também. E algumas de mil reais por dia, identificando os ocupantes. Isso aí eu quero tirar uma dúvida, melhor dizendo, ou, como dizem no interior, no dedo de prosa, dentro da nossa prosa. O que eu gostaria de saber é o seguinte. Eu fiz algumas postagens numa rede social, criticando a imagem de um aluno na invasão da reitoria, que estava com o rosto completamente coberto, encapuzado. É livre a manifestação de pensamento, é um princípio constitucional. Mas é vedado o anonimato. E o fato de você cobrir o rosto é uma forma de anonimato. A minha linha de raciocínio está errada ou não? Totalmente certa. A livre manifestação é um direito constitucional previsto no artigo 5º da Constituição. Você pode se manifestar livremente diante de alguma insatisfação. O direito que a Constituição nos permite. Agora, a Constituição também traz uma obrigatoriedade, traz um dever no exercício desse direito, que é se mostrar. O anonimato traz uma sensação de que aquele que exercer o seu direito de forma abusiva não será penalizado. Isso não pode acontecer. Aquele que exerce livremente a sua manifestação de forma lícita não precisa se esconder. não pode se esconder atrás de uma máscara. Por quê? Se ele exercer o seu direito, e por que o vedado o anonimato? Todo direito tem limite. Todo direito não pode ser exercido de forma abusiva. Inclusive, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Esse direito, se ele é exercido de forma abusiva, levará responsabilização daquele que abusou do direito. E essa responsabilização é individual naquele que abusou. Então, o anonimato, ele protege aquele que age licitamente sob um pretexto de livre manifestação de qualquer responsabilidade civil e penal. Isso não pode acontecer. Por isso, a Constituição veda esse tipo de atividade, esse tipo de anonimato no exercer do direito. Podemos dizer, então, que quem cobre o rosto em manifestações se comporta como um bandido? Talvez, não podemos dizer isso, se ele praticar o ato ilícito, sim. A partir do momento que ele pratica o ato ilícito, sim. Agora, não mostrar o rosto, não apresentar-se como manifestante, está exercendo o direito de forma equivocada. Não necessariamente praticando um crime, mas exercendo o direito de forma equivocada e deve ser contido, deve mostrar o rosto. Como aconteceu no assassinato do cinegrafista da Rede Bandeirantes em 2013? Exatamente. É, isso é muito comum na onda de manifestações, os chamados black box, black blocs, que se manifestavam de uma maneira agressiva, violenta, e a partir do momento que a sua manifestação passa do seu direito e começa a violar outros direitos, já não é mais legítima essa manifestação. como ocorre, e aí é uma posição nossa do Estado, de que as manifestações, a partir do momento que se tornam, ocupam o bem público, já se tornam ilegais, ilícitas. Fazem daquele bem público um palco de manifestações próprias e, não permitindo que aquela pessoa, qualquer um, entre ali no bem público, não permitindo uma manifestação contrária à própria manifestação, já está agindo ilicitamente. Quebrar a porta da reitoria é uma atividade ilícita e já não está mais amparado pela livre manifestação. A sua atividade já é irregular, já é ilegal. Bem como agredir ou ameaçar. Exatamente. Se perde, talvez, a legitimidade de um movimento. Quando você age ilicitamente, talvez sobre uma máscara, quando você quebra, como você viola, o direito à incolumidade física, o direito fundamental também do professor Irineu, que foi agredido na UEPG, quando você viola o direito à educação de outros estudantes também, você está exercendo o seu direito de forma ilícita. Não será chancelado pela Constituição. Esse exercício não é chancelado pela Constituição. Esse exercício é um exercício ilegal de atividade, exercício ilegal de manifestação. O direito à educação, previsto no artigo 205 da Constituição, também tem previsão constitucional e deve ser respeitado. O Estado é obrigado a prestar serviço educacional conforme o texto da Constituição. E, a partir do momento em que um grupo de pessoas impede que o Estado exerça essa obrigação, o Estado tem que se manifestar, o Estado tem que agir através da reintegração e de posse. Procurador, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião Apoio Supermercados Toseto Bem mais que um supermercado. Eletrocometa Qualidade e experiência. Juca Beneus Sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. Tema de hoje As Ocupações das Escolas Sob o Ponto de Vista Jurídico. Comigo no estúdio está o procurador regional da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, Dr. Felipe Azevedo Barros. Dr. Felipe, eu gostaria de explorar um pouco mais um aspecto da sua fala final no bloco anterior dizendo que determinadas manifestações perdem o sentido ou se tornam ilegais quando passam por cima de outros direitos fundamentais. O senhor, por exemplo, falou do direito à educação. Os grupos que ocuparam as escolas eram grupos minoritários. E creio eu que a maioria dos estudantes era favorável, embora essa pesquisa não tenha sido feita, mas pelas reações populares, era favorável à desocupação e à continuidade do calendário escolar. Fica a pergunta. Então, de uma certa forma, essas ocupações eram ilegais? Sim. As ocupações, de fato, a ocupação em si, se apropriar de um bem público para se manifestar, é uma ilegalidade. Você esbulhar um bem que pertence a toda a coletividade para defender o interesse e uma visão que você tem propriamente, você tem uma visão própria, é uma ilegalidade. Nós temos aqui uma violação grave ao direito à educação de todos. E aí, talvez, numa linguagem mais clara, meu pai me falava que o meu direito vai até onde começa o seu. E é o que a gente teve na prática, nós tivemos na prática. O direito a se manifestar livremente vai até onde? Vai até onde se respeita o direito à educação. Além do direito à educação, que foi gravemente violado, pessoas ficaram muito tempo sem educação. O direito ao livre exercício da profissão pelos professores. O direito ao trabalho, que também foi violado. O direito à proteção ao menor, também foi violado. Nós tivemos várias notícias de jovens, adolescentes, de idade escolar, em situação de risco. O Conselho Tutelar atuou, o Ministério Público da Infância e Juventude atuou no sentido da proteção, mas ocorreu aquela grave, aquele episódio da morte de um menor numa escola em Curitiba. Uma situação gravíssima, uma pena, uma perda irreparável em razão de uma ocupação ilícita. O movimento perde a legitimidade quando ocupa uma escola de forma ilícita, quando viola o direito à educação, quando viola o direito ao trabalho ou gera um custo enorme ao Estado em razão das alterações da prova do Enem, que a gente acabou de ouvir, o Ministério da Educação adiando a prova do Enem em algumas cidades. O custo enorme da alteração locais de votação no segundo turno, em alguns municípios que tinham o segundo turno, isso tudo gerou um prejuízo, isso tudo gerou uma ilegalidade do movimento de ocupação. Ou seja, quem pagou pelo movimento fomos nós, no final das contas, é dinheiro do contribuinte. Quando se muda o local de votação ou quando se altera uma data de uma prova, é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte que está sendo usado. Exatamente. O custo disso é muito alto e nós estamos pagando. O Estado representa o interesse público. E qual era o interesse público nessa situação? O interesse público é que as pessoas tenham aula. O interesse público é que as pessoas deem aula. O interesse público é na prestação do serviço à educação. E, falando um pouco sobre a ilegalidade, sobre o exagero, o exercício exacerbado do direito de livre manifestação, violando outros direitos, o fundamento das ocupações foram a MP... De fato, foi a MP 746, a reforma do ensino médio, e a PEC 241. Diante dessa manifestação e propostas de ação de reintegração de posse, foram marcadas audiências. Audiências para tentar uma solução conciliatória com os ocupantes, para que eles saíssem de forma consensual. E foi marcada uma audiência na OAB para se tentar, através do SEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, aqui de Ponta Grossa, tentar uma solução consensual, que é a melhor solução, para que não haja violência, exposição de menores. E nessa... nessa audiência de mediação, ficou muito claro que os ocupantes não tinham interesse em... numa solução consensual, não tinham interesse de sair. Foi demonstrado, eu posso falar isso, porque eu me coloquei como representante do Estado ali, coloquei para os ocupantes, para os alunos, que a medida provisória 746, a reforma do ensino médio, bem como a PEC 241, são medidas do governo federal. O Estado não tinha como tirar, o Estado juridicamente, não tem como tirar a MP de votação. Tampouco a PEC 241. Então, o que o Estado poderia fazer, o Estado fez. O Estado ouviu os menores, ouviu os ocupantes. Tanto é que levou ao Ministro da Educação a sua insatisfação com relação à MP 746, a sua contrariedade à MP 746. Mas, os ocupantes não quiseram ouvir, não estavam interessados numa solução consensual e ouviram o que o Estado tinha para falar e mantiveram a ocupação que só acabou com as decisões judiciais de reintegração. Faltam muitas escolas no Paraná a serem reintegradas à posse do Estado? Faltam. Esse movimento tem perdido força. Eram 800 escolas, inicialmente, a última estimativa era que 300 ainda estavam ocupadas e as liminares têm saído com uma constância e uma rapidez agora maior do que no início. O judiciário observou que esta ocupação se tornou ilícita. Na verdade, sempre foi ilícita para o Estado. e que os ocupantes não quiseram sair de uma solução consensual. Então, a única solução foi a reintegração de posse com necessário, se necessário, uso da força policial para que a educação volte a ser prestada no Estado do Paraná. Mas ainda existem algumas escolas e a PGE, da representação judicial do Estado, tem proposto seguidamente essas ações. Sabe, procurador, eu entendo os manifestantes, eu entendo a revolta deles. Vamos começar com a medida provisória que reformou o ensino médio. Para início de conversa, foi uma medida provisória. Então, um presidente como Michel Temer, professor de direito constitucional, um homem culto, que disse textualmente, depois de assumir a presidência da República, que não tinha compromisso com o erro, faz algo extremamente ditatorial, sem discutir com a comunidade, estudantil principalmente, eu achei no mínimo de mau tom. Eu concordo com os estudantes nesse aspecto. A medida provisória, a PEC, agora, saindo da medida provisória, indo para a PEC, a proposta de emenda constitucional, a PEC 241, que agora acho que mudou de número, virou a PEC 55, no Senado, ela realmente tem dois lados. gastos. Nós precisamos impor um teto de gastos para a coisa pública, isso é um fato, mas o dinheiro tem que ser usado de maneira criteriosa. Infelizmente, os gestores brasileiros não fazem isso, a menos que seja por força de lei. E isso tem preocupado uma série de pessoas ao longo do Brasil, em todo o país, e a preocupação também é legítima em relação à PEC 241 ou 55, como está numerada no Senado da República. O fato é que essa preocupação, ela pode ser manifestada de outras formas. Por exemplo, se os estudantes ocupassem a praça, vamos citar de novo o Regente Feijó, porque é o maior colégio da cidade, a praça em frente ao Regente Feijó, e sem depredar absolutamente nada, é óbvio, fizessem palestras sobre o que representa a medida provisória, sobre o que é necessário reformular no ensino médio, fizessem discussões, fizessem seminários, fizessem mesas redondas, e isso tudo dentro de um espaço público não seria igualmente impactante para a sociedade? Exatamente. Seria, sim, o exercício legítimo da livre manifestação e pensamento, previsto funcionalmente. se você não agride direito de outrem, se você exerce legitimamente o seu direito de manifestação, não há nenhum problema e o Estado não repele, o Estado não trata, não vai contrário a qualquer tipo de manifestação. nessa audiência, eu incitei os estudantes, vamos nos manifestar de uma forma diferente. Não vamos ocupar a colégia, porque não se preserva a educação, não se estimula, não se briga por uma melhor educação, tirando a educação de quem quer estudar, não é? Não se tira a educação daquele que quer estudar. é uma contradição esse tipo de ocupação. Então, esse tipo de manifestação seria perfeitamente legítimo. Junto aos deputados, falei para eles, todo deputado federal e a PEC, tanto a PEC quanto a quanto a MP, falando dos deputados federais, dos senadores agora, todos eles têm um caminho, têm um canal, têm um e-mail deles. Vamos para Brasília sem, de forma legítima, manifestar o interesse. O Estado do Paraná manifestou também contrariedade à MP 746 e fez disso, levou ao governo federal, através do secretário, através do secretário de educação e o próprio governador Beto Richa, levaram ao ministro da educação, essa negativa, essa contrariedade que o Estado podia fazer, já fez, na busca de uma educação melhor. Agora, a partir do momento que o Estado faz a sua parte e os ocupantes se mantêm ali, é um exercício ilegítimo do direito de manifestar-se. Aí está a legitimidade e é por isso que as ações de reintegração de posse tiveram sucesso nas suas buscas para devolver a posse do bem ao Estado. Eu vejo da seguinte forma, eu já fui estudante, eu também já me manifestei de maneira assintosa, vamos dizer assim, só que eu não me lembro na época de ter invadido coisa alguma. Vou contar um episódio rápido. Durante o campeonato estadual, a alimentação do restaurante universitário foi desviada para alimentar os atletas e os estudantes que ficavam à mercê do restaurante universitário, eu digo à mercê porque dependiam dele, não podiam comer. E daí, um dia, esses estudantes, eu entre eles, a comida era feita dentro do restaurante universitário, isso faz muitos anos, e era levado com vans, na época a única van que existia no Brasil era a Kombi. Então, era levado para o ginásio Oscar Pereira onde os atletas eram alimentados. Não tivemos dúvida, sentamos na rampa e a comida não saiu. Manifestação legítima. O resultado prático disso, obviamente, com muito bom senso, o reitor da época então autorizou os estudantes que estavam sem se alimentar alguns há dias a almoçarem junto com os atletas. Acho sinceramente que, por uma questão de bom senso, nem deveria ter sido feito o que foi feito. Mas, foi um processo pacífico, tranquilo, e que surtiu resultado. E eu não era dos mais calmos na minha época de estudar, tenho que colocar isso. Mas, funcionou. Funcionou. Então, a minha questão em relação a isso é que os movimentos eles precisam, e a impressão que eu tenho, de orientação tanto de marketing quanto de conteúdo quanto orientação jurídica. O senhor não acha que os estudantes precisariam conversar com pessoas que entendem mais dessas áreas antes de ocuparem de maneira passional os imóveis? Exatamente. Exatamente. e aproveitando também para falar e o ensino da audiência que foi feita, essa audiência foi possível observar que eles não tinham muita uniformidade na manifestação deles. Eles não sabiam exatamente aonde eles queriam chegar. Cada um falava de alguma coisa, cada um tinha um pleito, não havia uniformidade no movimento. E aí se perde também em legitimidade. O que você quer? qual o teu objetivo com essa ocupação? Cada um falava uma coisa, se tornou, na verdade, uma manifestação política que nada tem relação direta com o cuidado com a melhoria da educação. Se tornou um palco de manifestações políticas diversas. Falou-se da questão do centro cívico há um ano atrás, falou-se dos direitos dos professores, todos, falou-se de outras reclamações que nada tem a ver com a MP746. Manifestações legítimas ou não não eram objeto de discussão. E esses jovens têm que ter muito cuidado e aí há um cuidado para que eles não sejam manipulados por uma determinada política, por uma determinada orientação política contrária ou a favor de qualquer governo que seja. se buscam uma educação melhor, é isso que eu acho que eles têm que lutar de forma legítima, se manifestando sem ocupar escolas, sem exercer ilicitamente esse direito. Agora, fazer disso uma manifestação política para interesses diversos do que a educação está totalmente desviando a própria manifestação e está se tornando essa manifestação um palco de qualquer posição política que se tenha contra o governo A, B ou C. Um outro exemplo, digamos que os estudantes, eles, não os professores, paralisassem as aulas, mas da seguinte forma, se recusassem a entrar, fossem até o colégio, mas se recusassem a assistir às aulas. Não precisava nem entrar no prédio, ficassem do lado de fora. Isso seria legítimo? Juridicamente, neste caso, não há um esbulho, não há uma ameaça de tomar bem público. Se eles ficassem lá e não impedissem a entrada livre de qualquer pessoa, de um professor, seria uma manifestação deles, parece que legítimo, não há violação à lei. Eu não posso ser obrigado a entrar em uma sala de aula. O Estado é obrigado a prestar o serviço. O serviço está ali. O professor, como servidor público, é obrigado a estar ali para prestar esse serviço. Agora, se você não quer, se eu não quero entrar na sala, eu não posso ser obrigado. Eu tenho liberdade também. Meu direito à liberdade também é um direito constitucional. Talvez seja legítimo esse tipo de manifestação. O que não pode é impedir que quem queira estudar não possa estudar. Aí você está agindo ilicitamente. agora, se eu não quero ir para a aula, ninguém vai me obrigar. O direito à greve é constitucionalmente permitido. Exatamente. Quando que a greve se torna abusiva? Em que situações? A greve se torna abusiva quando ela deixa de ter um fundamento legítimo. E quando ela passa a não ser negociada. Quando você usa a greve abusivamente, quando você não negocia com o governo os seus pleitos, quando você ocupa um bem público, quando você comete ato ilícito, essa greve passa a ser abusiva. Quando você impede que alguém entre na escola, quando você impede que um aluno tenha aula, quando você, quando esta greve leva um tempo maior, quando uma reivindicação determinada é atendida e a greve continua da mesma forma, essa greve se torna abusiva. a lei de greve prevê situações de abusividade, lei de greve no setor privado. Até hoje, nós não temos uma lei de greve do setor público, do servidor público. Mas o STF acaba de decidir há pouco tempo que a greve do servidor público, uma greve dentro da administração pública, pode ser considerada ilegal e o gestor público pode cortar o ponto se esta greve for considerada ilegal, abusiva. É uma possibilidade que tem, porque o serviço público, a premissa do serviço público é a sua continuidade. E se essa continuidade é interrompida de forma abusiva, aí sim, teremos a greve arbitrária, a manifestação arbitrária do direito. Como a gente vem conversando aqui, qualquer direito constitucional deve ser preservado e deve ser exercido de maneira legítima. A partir do momento que eu passo do limite da abusividade, estarei sendo, a greve passa a ser ilícita. E pode se cortar por outros servidores. Uma greve geral no país contra a PEC 241 ou 55 no Senado seria ilícita? Tem que se analisar as circunstâncias, né? Se o povo, se servidores, se o povo se manifesta contra de uma forma legítima, não sei se seria uma greve irregular, abusiva. o direito de greve é legitimamente respeitado. Se for exercido de maneira regular, não há equívoco e não há ilegalidade nessa greve. Se o povo se manifestar, se houver uma greve legítima contra a PEC, não há problema. Eu mencionei isso porque, obviamente, os profissionais, principalmente da área de educação e de saúde, temem que, com a flexibilização dos investimentos em saúde e em educação por parte do gestor, ou seja, ele vai definir aonde quer gastar o dinheiro, esses investimentos diminuam. Porque hoje nós temos gestores que, mesmo com a lei, não aplicam os mínimos, os percentuais mínimos que são exigidos pela legislação vigente. E a preocupação deles, sinceramente, é legítima, levando em consideração a qualidade, o material humano que nós temos na política brasileira hoje, que é ruim. Não adianta, tanto que as pessoas boas não querem se atrelar à política, que é uma pena, porque o país vai ser governado por alguém. Então, se elas não se candidatam, alguém se candidata. Aí, dentro desse processo, os professores cogitam a hipótese, alguns profissionais da área de saúde também hoje eu ouvi se posicionar em relação a isso, de caso a proposta de emenda constitucional seja aprovada ou esteja perto da aprovação, de paralisarem as atividades e talvez até ocuparem alguns prédios. Aqui vem a pergunta, a questão da ocupação dos prédios de novo. A ocupação de um prédio, como, por exemplo, as escolas de Ponta Grossa ou qualquer outro prédio da administração pública, o Palácio do Iguaçu, Assembleia Legislativa, então o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Senado Federal, dentro do Congresso Nacional temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Esse processo de ocupação seria ilícito? A ocupação é, a ocupação de fato é. A partir do momento em que você se utiliza de um bem público, um bem que pertence a todos, me parece um exercício, inclusive, antidemocrático. A partir do momento que você impõe a sua posição política, a sua forma de ver, ocupando um bem público, a ocupação é ilícita. E aí, o exercício do direito de manifestação, o exercício do direito de greve se torna ilícito. Inclusive, a lei que trata da greve, ela prevê a obrigatoriedade de um mínimo, um percentual mínimo de continuidade de serviço. O serviço não pode parar. Um hospital público não pode parar. Uma delegacia, serviços de polícia, são serviços que, pela sua atividade, não se interrompem de forma alguma. Então, se você ocupa um hospital, você imagina o hospital e os doentes que estão ali, as pessoas que precisam de tratamento, uma escola, as pessoas que estão estudando, essas pessoas têm o seu direito também. E, a partir do momento que você ocupa um bem público que pertence à sociedade, pertence a todos nós, para manifestar um interesse, um direito que é de um grupo, esse exercício é antidemocrático e esse exercício é um exercício legal. Agora, digamos que esses mesmos grupos fossem ocupar aquele gramado bonito na frente do Palácio do Planalto. Aí, tudo bem. Uma praça pública. Se não, é difícil, é preciso analisar na prática, né? Faticamente, não dá para a gente falar a priori se um tipo de ocupação de um gramado fora do poder legislativo seria legítimo ou não. É preciso analisar os fatos, a forma como isso é gerado. Talvez, se não se proibisse a entrada de qualquer pessoa, se não se fechasse um local público, poderíamos analisar a legalidade ou não daquela manifestação. Agora, a partir do momento que eu impeço que um serviço público seja prestado, educação, saúde, segurança, qualquer serviço público, pode me dizer que eu impeço o exercício desse direito daquele que quer estudar, se eu impeço, por exemplo, o exercício de um legislador de exercer a sua profissão, de exercer o mandado pelo qual foi legitimamente e democraticamente eleito, se eu impeço, se eu invado uma casa legislativa, estou agindo ilicitamente, ilicitamente, deve ser contido e cabe reintegração de pós, ou cabe também o interdito proibitório. Vamos voltar a falar de ocupação por um instantinho. Digamos que os jovens acampassem dentro do colégio, mas não proibissem absolutamente nada. Entrava quem quisesse, estudasse quem quisesse, mas eles acampavam em protesto. Isso ainda é ilegal? É preciso analisar uma situação fática, se um aluno acampa no colégio, é preciso se analisar a realidade do colégio. Se ele acampa sem exercer a possibilidade, sem exercer esse direito de forma abusiva, a gente pode discutir. Vou ocupar o colégio, mas não vou impedir que as aulas aconteçam. As aulas têm que acontecer normalmente. Aí vem da violação à posse. O que é a violação à posse? É a violação à disponibilidade sobre a coisa. Se o Estado continua exercendo a posse sobre a coisa, não há o esbulho, não há aquela violação do direito de posse. Se eu, se algum ocupante não violar a posse ou se ele perturbar a posse, porque também existe a chamada turbação da posse, que aí a medida correta é a ação de manutenção da posse, que ocorre nesse caso. Quando o ocupante, o invasor, ele não toma integralmente a posse do bem, mas ele atrapalha o exercício da posse, ele atrapalha o exercício do direito à educação naquele lugar, também há uma medida chamada manutenção da posse, para que a posse seja exercida de forma plena. A posse, o direito de posse deve ser exercido de forma plena. O Estado vai gerir aquele colégio, vai gerir o serviço de educação da forma, de acordo com a política pública dele, com a política pública de educação. Se, de alguma forma, esse colégio tem impedido o exercício pleno da educação, cabe a manutenção na posse. Como o senhor falou no início, de uma escola de samba num gabinete, de uma oficina de malabares dentro de um órgão público. Isso pode ser considerado uma turbação da posse, em que a posse, ou, em decorrência da posse, o exercício daquele direito, ou o exercício da posse, não seja exercido plenamente. E aí, eu tenho uma turbação da posse, é um incômodo da posse. E aí, o judiciário também vai agir no sentido de permitir que o possuidor exerça plenamente o seu direito. Procurador Felipe Azevedo Barros, obrigado pela participação nesse bloco. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a ocupação das escolas sob o ponto de vista jurídico, comigo no estúdio da TV Vila Velha, está o procurador regional da PGE, a Procuradoria Geral do Estado, o doutor Felipe Azevedo Barros. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que o tempo de um procurador é sempre curto, então agradeço a sua disponibilidade para vir gravar o programa comigo e orientar o público em relação aos aspectos jurídicos. E talvez, quem sabe, orientar até os jovens para que o tempo deles seja mais proveitoso no que se refere às manifestações. Porque, diga-se passagem, em relação a alguns pleitos, eu acho que eles têm até razão. Mas, uma sociedade só se constrói democraticamente com diálogo. Ações dramáticas podem gerar um caos imprevisto. e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais em relação a esse assunto das ocupações das escolas no estado do Paraná e em Ponta Grossa. Qual a sua visão final sobre o assunto? Minha visão é de que o direito à educação deve ser preservado. E o direito ao trabalho também. E o Estado atua nessa proteção. As manifestações são legítimas até que ponto? até o ponto em que você não prejudique ninguém. Você não exerça ilicitamente esse livre manifestar-se. Não é? É um direito constitucional de livre manifestação, mas não pode violar o direito de outro. E um grupo não pode violar o direito à educação de milhares de pessoas. Estão preocupadas unicamente em estudar, em trabalhar, em fazer aquilo que é o caminho correto. a partir do momento que você depreda uma escola, que você viola a pós-visto da escola, que você faz daquele espaço público que pertence aos alunos, aos professores e a toda a sociedade. Não se pode tomar, não se pode invadir, fazer de um bem público ocupação e o interesse estrito de um grupo. Isso está sendo antidemocrático. causar a força. Isso é uma postura que não está de acordo com o Estado democrático de direito e não se vai aceitar esse tipo de postura. Sempre que houver esse tipo de atitude, o Estado vai agir em nome do interesse público. Muito obrigado. Nós conversamos com Felipe Azevedo Barros, procurador regional da PGE, a Procuradoria Geral do Estado aqui em Ponta Grossa. Muito obrigado a você que estava nos assistindo, nos acompanhando até agora. O programa Opinião volta na semana que vem. Um grande abraço. newsj overwhelm. . Legenda Adriana Zanotto